Como entender a vontade de Deus? Guido Schaeffer, ele deixou uma marca muito positiva em todas as pessoas. O servo de Deus Guido Schaeffer, com a sua presença, com o seu exemplo, com suas palavras. A sua morte, ela foi muito sentida pelos amigos. E entre esses amigos, o seminarista Antônio José, agora padre. E para Antônio José, o Guido era, acima de tudo, um homem de muita oração. A sua vida espiritual era um elo entre ele, Deus e as pessoas. Guido trouxe muitas pessoas para Deus. Como entender a partida desse homem que desejava fundar uma comunidade para atender os pobres e os doentes? Por que o Guido? Como entender a vontade de Deus? Era o que o seminarista Antônio José perguntava e se questionava. E agora, padre Antônio José explica que, quando Deus dá uma missão a uma pessoa, essa missão, ela não deve necessariamente ser terminada enquanto a pessoa está na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus anunciava que iria passar a eternidade no céu fazendo o bem neste mundo. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia o seguinte, Não morro, entro na vida. Padre Antônio acredita que Guido Schäfer também passará sua eterna juventude no céu fazendo o bem na terra. O padre tem a sensação de que, no céu, Guido irá fazer muito mais. Com Santa Teresinha, Guido continuará a anunciar aos homens o insondável amor de Deus, o terno amor do sagrado coração de Jesus. E se você gostou do vídeo, deixe um joinha, um like aqui neste vídeo no YouTube, o seu comentário, seu amém, seus pedidos de oração, porque queremos rezar por você. E se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé ativando o sininho. Salve Maria Imaculada!